Música Ora, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Ora, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Tu, irmão pobre, que apones tudo em dom Estreitas em tuas mãos o infinito de Deus Glória, glória, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Tu, água límpida que fresca vai no tempo Em tua face brilha a beleza de Deus Ora, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Irmã do silêncio, tu doas o amor A sua palavra é plena a tua vida Para, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Para, ora, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Para, ora, ora, diz-me teu segredo Ensina-me o caminho que leva ao Senhor Ensina-me o caminho que leva ao Senhor